Dentro de campo, o tricolor apanhou feio. Tomou de 4 a 0 do Corinthians e só com uma nova goleada escapa da desclassificação. Dono da melhor campanha, do melhor ataque, da melhor defesa, o atual campeão paulista, o São Paulo, era o favorito. O Corinthians, vice do ano passado, aproveitou bem a semana de treinos em Atibaia. E repetiu as grandes atuações que levaram o timão ao título brasileiro. O massacre começou quando o Marcelinho passou por Serginho. Os São Paulinos reclamaram falta, mas a jogada só parou quando o Ricardinho colocou no canto de Rogério. Corinthians, 1 a 0. Depois foi a vez dos corintianos criticarem o árbitro alemão Bernd Heinemann. Além de não marcar um pênalti de Márcio Santos em Van Peta, deu cartão amarelo ao corintiano. Vam Peta tocou para Dinei, que fez o segundo gol do Corinthians na falha do goleiro Rogério. Agora a jogada mais bonita da partida. Ricardinho tocou de calcanhar para Edilson, que driblou todo mundo e chutou. A bola bateu em bordom. E no rebote, Marcelinho conferiu. Corinthians 3 a 0. Vam Peta lançou para Edilson, que foi derrubado por Rogério. Pênalti. Desta vez, o juiz alemão não errou. Marcelinho cobrou e levou os corintianos ao delírio. 4 a 0. Na quarta-feira, o timão pode até perder por 3 gols de diferença, que mesmo assim vai decidir o título. É, é isso, né? Fazer o quê? Tá aí. Eu tenho que registrar aqui o telefonema do João Pedro, de São Caetano do Sul. Ele dá parabéns ao noticiário da gente, ao Jornal São Paulo. Obrigado, João Pedro. Ele diz o seguinte, Celso, não chore muito com a derrota do São Paulo. É difícil, né, João Pedro? 4 a 0, fica feio, né? Bom, vamos ver o que os outros, o que o Paulistano tem a dizer sobre este resultado.